Eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá Eu quero tchú, eu quero tchá, eu quero tchá, 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 tchá É isso aí galera, esse é o novo hit de João Lucas e Marcelo Tchú, tchá, tchá Peguei na balada, pedi a saber gritar, a galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchá, 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 tchá É uma dança sensual, em Goiânia não pegou, em Minas explodiu, o sangue se abogou Não manda, deixa as mina, faz o banhão, vai pegar Então faz um tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Cheguei na balada doidinho pra beritar A galera tá no clima, todo mundo quer dançar O Neymar me chamou, disse faz o tchá-tchá-tchá Perguntei o que é isso, ele disse não te ensinar É uma dança sexual, em Goiânia não pegou Em Minas escondiu, o sangue já roubou No Nordeste as mina faz, no perão vai pegar Então faz o tchá-tchá, o Brasil inteiro vai cantar Com João Lucas e Marcelo, eu quero tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá-tchá-tchá-tchá Eu quero tchá, eu quero tchá-tchá-tchá Eu quero tudo, eu quero tudo, eu quero tudo